passado a mão, passaram a mão no nosso dinheiro, no dinheiro do Brasil, no dinheiro do povo, no imposto pago pelo povo e agora vem o amor que ia dar picanha para o pobre e perdoa dívida de empreiteiras multimilionárias e esse é o cara que ama os pobres, imagina se ele não amasse os pobres, hein meus amigos? Como que seria, né? É, rapaz, e esses dias eu vi ele se gabando, né? Ah, o preço das coisas já voltou a baixar, gente, a pessoa um pouco inteligente ela vai entender que a gente não vive mais em uma pandemia, né? Não estamos mais, né? Já acabou. Então o preço subiu devido o mundo ter parado, o Brasil ter parado. É óbvio que o pessoal ia tentar recuperar todo esse prejuízo que tiveram. Aí os preços voltando ao patamar normal agora, ele está falando que é por causa dele, mas nem todos os preços, né? A carne eu acho que deu uma baixada, mas o ovo ainda está aí lá para o sul. A picanha baixou aí uns reais, né? Não vamos ser hipócritas, mas não tem nada a ver com isso. Ai, ai, esse é o amor, né? Aí esse dinheiro a gente vai ter que pagar. Esses oito bilhão aí não vai ficar de graça. Vai ser tirado da gente, não tem jeito. Vai ser tirado da gente, não tem jeito.